Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais uma gameplay e dessa vez, e na minha opinião, é claro, o melhor jogo de RPG de turno de The King of Fighters. Galera, KOF 1W 98, assim, foi marcante pra caramba pra mim, foi um jogo assim, excepcional, foi o game que eu comecei, praticamente que eu comecei aqui o canal, tá, só que depois veio o Bleach Mortal Soul e aí ele acabou tomando todo o espaço do meu canal, que é um jogo também excepcional, né? Mas o KOF, galera, pra mim, é o melhor jogo aí de RPG de turno, no estilo aqui de The King of Fighters, cara, não tem como. Você vai ter, assim, você vai ver como é que é o jogo, cara, são muitas coisas pra vocês, são vários personagens. É um game um pouco antigo? É, galera, mas ainda assim, vale a pena, se você nunca jogou, cara, você vai viciar nisso aqui, porque é muito bom, beleza? E, galera, vamos começar aqui essa gameplay, servidor 111, né? Aqui o servidor 7 e bora, vamos que vamos aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Então já deixa aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Você já pode ver aqui, ó, a Cutie Terry, que é aqui a versão feminina do Terry, é um personagem também excepcional, tinha na minha conta do servidor 26, Na verdade, eu tenho minha conta do servidor 26 aqui, tá? É uma conta muito brava, colocou uma conta que, na verdade, foi a conta, galera, que me trouxe o nome Sky Hunter, tá? Muita gente, às vezes, me pergunta, ah, Sky, da onde você tirou o nome Sky Hunter, cara? Foi deste jogo aqui, tá? Tudo iniciou-se neste game aqui. Então, pra mim, é um game bem marcante, galera. Tá iniciando aqui, bora tá começando aqui no servidor novo, pra vocês verem como é que é o game, cara. Assim, excepcional, muito bom. Carregando aqui o comecinho, né? Mostrando aqui os flippers, né? Fliperama aí, né, cara? E aqui nós começamos com o Kyo. Galera, se não me engano, acho que já tem como botar em português, tá? Depois a gente passa pra cá. A Yuri aqui também. Vamos começar aqui com o primeiro giro de graça. Atena, galera, R. Essa personagem aqui é muito, muito, muito boa. Principalmente quando ela tá bem upada, tá? É uma Healer excepcional, cara. A bicha Healer é demais, cara, demais. Kyo. E vamos pra primeira batalha, vamos lá. Cara, isso aqui me traz uma nostalgia muito grande. Vocês não têm ideia, cara, não têm ideia. Eu acompanhava na época, né, os youtubers, né, o Ômega, o Léo Anvick, né, que trazia muito sobre esse jogo aqui. Vou começar aqui as batalhas. Primeiro ataque aqui, ó. E você, galera, tem que apertar exatamente quando aquela bolinha fecha assim, ó. Aí você aperta pra você poder dar um Perfect, que é o dano causado é maior. Aqui nós temos aquela edição da Leona, né? Como ela tá um boss aqui, tu vê que ela é um pouquinho mais alta que os outros personagens. Novamente aqui, ó, posso lançar a skill. Toma. E só jogando aqui o Perfect, né, cara? Não tem como, não tem como. Aí eles ficam a maior tempão sem jogar, mas o cérebro lembra, né, como é que faz o negócio aqui, ó. Vamos lá, passamos de level para o level 2. Vamos para o level aqui de Fatal Fury. Mesma coisa aqui, galera. Ainda está bloqueado, tá? A questão do automático. Depois você pode botar no automático. A velocidade você pode aumentar até, galera, 3.0. Vou mostrar como é que fica 3.0. Só que aí, pra você acertar aqui, ó, fica muito difícil. 0.8 é muito lento. 1.5 eu acredito que seja uma velocidade bacana que você vai conseguir ter um bom resultado, tá? Se esse tá muito baixo aqui, deixa eu ver. Beleza. Aumentou um pouquinho, mas aí foi só para testar aqui, galera. Agora eu estou escutando pelo menos daqui, né? Vamos ver. Brabíssimo. Terry. Vamos lá, a gente pode dar o skill over também, ó. Tem os combos de skill também, galera, que você vai ter que estar ligado aí quando você for jogar. Qual o skill que você vai atacar primeiro, né? Aqui as batalhas funcionam da seguinte forma, galera. Você vai começar os especiais, por exemplo, da Atena para cá, né? Então primeiro, segundo, entendeu? Os três da frente assim, né? Vai ter os três da frente. O primeiro da frente lá é o que vai dar o especial primeiro. Quando você estiver no automático. Quando você que está jogando... Aí de bola. Skip guia imediatamente. Eu vou skipar o guia para poder mostrar para vocês um pouco do game, tá? Porque é um game que eu já jogo há bastante tempo. Na minha conta, para você ter noção, eu acho que eu tenho 160 mil diamantes, cara, guardados. É um negócio muito louco, tá? Mas estamos aí. Aqui na parte inicial, galera, olha só. Nós temos aqui os títulos, né? Que a gente pode estar colocando. Aqui eu tinha até um título aqui, ó. PVT. O poder do time. Botadores máximo leve dos lutadores, né? SP. Não estou no clube ainda. E tem um nome aqui. Vou botar aqui, ó. Game Sky. Só para a gente ter um nomezinho aqui. Deixa aqui. Deixa assim mesmo. Depois eu troco. Só para poder mostrar. Tem share. Você pode compartilhar. Aqui, galera, nós temos language. Está vendo? Tem português, tá? Você pode estar trocando para português. Aí você vai reiniciar o game. Eu vou pausar o vídeo. E a gente vai iniciar o game já em português. Beleza, galera. Voltamos para cá. Só que agora tudo em português, cara. Já ajuda bastante. Settings. Eu troquei a language aqui, ó. Está aqui português, né? Mas, pelo jeito, não mudou o português, né? É um troço muito doido aqui. Vamos ver. Aqui é a parte de login, ó. Normal, supreme. Total singing. Beleza, galera. Vamos continuar aqui, tá? Eu tentei botar aqui em português. Não sei se deu um erro aqui. Mas, aqui, galera, nós temos gift code, ativação, aviso prévio. Algumas coisas são em português, outras estão em inglês, né? Com uma mistura aqui. Mas, beleza. Você pode selecionar aqui também as músicas. Tem o power, o seu nome, VIP zero aqui, né? Aqui, galera, é o gold, tá? Ainda não posso estar desbloqueando. Tem aqui a parte das recargas também, tá? Você pode estar fazendo as recargas aqui, ó. Interessante demais. E aqui nós temos a energia, galera. Energia necessária para fazer as batalhas no modo PVE. Show? Aqui é a mesma coisa, tá? Parte de recarga. Essa first recharge aqui, a primeira recarga, galera. A gente pega a Kula, tá vendo? Só que essa Kula aqui, ó. Diferenciada. Kula braba demais. Pega a roupinha dela também. Os badges dela, o livro. E pega a arma também, cara. Olha que top, cara. A primeira recarga aqui já pega uma personagem excepcional. Check-in. Aqui, galera, a gente já pega no check-in este personagem. Tung Fu Ru. É um personagem muito bom, tá? Não é um personagem ruim. Aqui a gente separa o game por aptidão. Tem aptidão... Acho que começa, não? 11, 12, 13, 14, 15. Eu acho que vai até 16 ou 17. São aptidões. Mas a gente vai ver esse negocinho também. Rank-in. Vai desbloquear depois, né? Temos aqui um Carnival inicial, galera. Com várias missões, ó. Level, Tron, Elite. Tá vendo? Várias missões pra tu pegar essa moedinha aqui, ó. E depois a gente pode estar coletando com 100 tudo isso aqui, ó. Recompensa de todos os objetivos. Tem lutadores, equipamento, arena, ultimate. Vai liberando conforme os dias do evento. 8 dias de login, cara. A gente aqui, ó. No segundo dia. Já vamos estar liberando este personagem aqui, ó. Extinct e ouro. Se não me engano, aptidão 15, cara. Também, né? Aqui, ó. A aptidão 15. Personagem muito roubado. E a gente pega o moda, o negocinho dele também. Pega esse cara aqui também, ó. A aptidão 15. Que é o Flame Kyo. E a carinha dele aqui também, né? Bem interessante. A atividade, cara. No começo a gente tem poucas atividades. Aqui são os passes mensais, tá? E temos as quests. A cumulativa recarga, né? Recarga as cumulativas. Dão bastante recurso. Temos aqui, ó. Spend Diamond Rewards. Aqui, galera. Quanto mais diamante você gasta, mais recompensas você pega. Você tem até a xizura aqui, ó. A aptidão 15, né? Uma nova xizura aqui também, ó. Nova podia, porque na época não tinha. Time Limited Draw, né? Que você tem que fazer recarga de diamante também. Pra poder pegar. Bar Draw Rewards, galera. Quanto mais você gira lá, né? Mais recurso você pega. Você pega esse cara na aptidão 14, tá vendo? Novo Mr. Karate. A arma dele. A roupa dele. E tem aqui no finalzinho com a aptidão 15. O Shoe. A aptidão 15, né? E o Spend Rewards. Aqui você compartilha e ganha, tá? Basicamente a atividade são essas. Time Limited Bar. Aqui, galera. É um Time Limited pra você poder girar, tá? Eu ganhei aqui 15 moedinhas e vou estar girando essas moedinhas aqui junto com vocês. Vamos ver o que a gente vai estar pegando aqui, né, cara? Eita, caramba. Vem, é uma coisa boa. Pegamos aqui o Luke, né? Um personagem comum. R. Boa! Pegamos um SR, Heavy D, um DPS. Bem interessante. Nenhum desse aqui é meta, mas bem interessante. Pegamos o Fragmento na Coruru. Legal. Mais uns coenzinhos aqui, ó. Maturi, só que é Maturi R, tá? Tem uma nova Maturi já também. Oh! Para! Mentira, cara. Mentira. Peguei um R, cara. De cara já. Que isso, cara. Para! 5 estrelas, um R. 5 estrelas. Dei muita sorte de pegar um R e 5 estrelas aqui, cara. Muita sorte. Isso aqui é livre, é o primeiro giro. Tem mais 5 aqui. Vou fazer junto com vocês, ó. Cara, eu dei muita sorte, galera. Muita sorte de pegar já um aqui. 5 estrelas. Bom demais, cara. Bom demais. Vou voltar aqui, ó. Clear Reward, né? Ice Dog. Completos capítulos para receber os benefícios, tá? Aqui, basicamente, nós temos a nossa Athena Idol, tá? Uma personagem também muito boa. Excepcional. Foi aqui, galera, que comecei também a parte do time feminino, tá? Nesse jogo aqui você consegue montar um time feminino muito roubado. Porque as personagens se ajudam, né? Então comecei por aqui. Prólogo Clear. Completar o prólogo, você vai pegar aqui o Rugalzão. Brabíssimo. Daily Tarth, né? Aqui são as missões diárias para você pegar, ó. Completar o capítulo 5, estágio 10, ó. Aí você vai pegando aqui as recompensas. Bacana demais. Small Recharge, né? Que são pequenas recargas. Você também pega aqui, ó. Esse negocinho, ó. Eu até completei algumas coisas aqui já, pelo jeito. Ou não, aqui, ó. Clean. Não, não. Não gostei ainda, não. E aí a gente vai poder estar pegando várias coisas aqui, ó. Aqui, galera, que não deu para ver, tem o Whispers, que é para conversar, Friends e a caixa de e-mail, tá? Primeiro aqui eu vou reivindicar tudo. Já peguei. Atena, o título, parabéns. Ó, vou dar o Clean aqui, ó. E peguei aqui tudo o que eles deram na caixa de e-mail, tá? Mostrei já toda essa parte para vocês. Bem interessante. E aqui embaixo, galera, a gente tem mais algumas coisinhas. Cross Mod Server. Aqui são as batalhas Cross Server, tá? Tem várias outras batalhas, mas não está muito liberado porque a gente está começando agora, tá? Level 3 apenas. Bota aqui para cima, esse aqui para cá. E aqui, galera, vamos para os personagens. Team. Aqui é que a gente pode estar upando talentos. Vão liberar muitas outras coisas, tá? Isso aqui é só uma das partes. Mas vão liberar muitas outras coisas depois aqui. Lutadores. Aqui são os lutadores que nós temos, tá? Como eu falei, cara, eu dei muita sorte em pegar o Rock Howard, tá? Porque ele é um UR e a aptidão dele, galera, é aptidão 15, cara. Muito bom. Aqui, ó, nós temos, no personagem, nós temos o level, ataque, HP, defesa. Tem outros detalhes aqui também bem importantes do personagem, mas beleza. Aqui nós temos o destino, que seriam as skills, né? Com o bano, se você pegar o personagem, tá? Se eu pegar o Nightmare Gears e o TR 2003, eu fecho mais 25% de ataque. Se eu pegar o Homem Arrugal e o Duo Leon, eu pego mais o outro. Tá vendo aqui? É Benimaru e assim por diante, tá? E tem como despertar. Basicamente, nós temos aqui as habilidades dos personagens. Seis habilidades cada um. Sendo essas daqui, ó, habilidades praticamente aí quase que iguais, né? E aqui, galera, as outras habilidades. Skill. Aqui, ó, ataque de habilidade. Temos um Mass. Temos habilidade de aprimoramento. Temos uma passiva, né? Geralmente é assim os personagens. Fighting Soul, galera. Cada um temos Destiny Tiger. Cada Fighting Soul, ela vai te dar um bônus diferente. Você tem como combar Fighting Souls também, tá? Isso aí. Temos personagens que é líder de Fighting Soul, conforme você tem outros do mesmo. Você amplifica essa habilidade. Enfim, entre outras habilidades aqui. Como filho de Gizzy Howard, Hawk Howard, foi adotado por Terry. Por isso que ele é parecido aqui, ó, com o estilo do Terry. Mas ele é filho do Gizzy, não do Terry, né, cara? Isso é bem legal. Mostra um pouquinho da história do personagem também. Entre outros personagens aqui. Cara, mas temos muitos outros personagens. Temos Omega Rugal, Mukai, Saiki, Shion, Ash, Magaki, Mr. Karate, Instinct Yori, Nightmare Giz, Femmy Kyo, Gwenico, cara, que é a versão feminina do Gwenitz, né? Elizabeth. Ó, o Sete aqui, galera. Oswald, Silent Soldier, Leona. Ó o Kim, o novo Kim aqui, ó. Brabíssimo. Galera, são muitos e muitos e muitos personagens, tá? São poucos personagens, não, cara. São muitos. Essa é o Ice Doll Kula, tá? Que é a que você pode pegar. Ela, galera, aqui, ó. Ela tá com uma apetidão 15. Muito roubada, tá? Braba demais. Ela tem a Frozen Skill, Stubb, Shield, Especial Controle. Muito bacana aqui, ó. A King, nova King também. Tem o Shang, Shoi, Billy. Tem o Hungry Half Terry, que é um outro Terry. Também é a apetidão 15. Vários outros personagens, galera. Tem muitos personagens. Purple na Coruru, Cat, Leona, Cute Terry. Ó, Yumi. Olha só que maneiro também. Aí aqui vai falando da história também, ó. Estudante do terceiro ano da Academia de Geese Girls. Bacana. E aqui... Ah, como eu falo, galera. Sempre vem a história. Capitão da chamada Red Lotus. Vários outros personagens, cara. Muitos personagens, tá vendo? Olha que maneiro, cara. Tem milhares de outros personagens do que eu parei de jogar, né, cara? E o game continuou. Mários e vários outros personagens. Olha o Yuri aqui também, ó. Diferenciado. Top demais, cara. Outra, Mary. Enfim, galera. São muitos e muitos e muitos e muitos e muitos personagens. Eu falei com vocês, cara. Você vai brincar de pegar personagens nesse jogo. Porque é muito legal, cara. São muitos personagens. Olha só, não para. Estou girando aqui, ó. Sei nem quantos tem, cara. Deve ter mais de 150 personagens aqui. Muito bom, tá? Bar. Bar é para você poder recrutar, tá? Tem o recrutamento livre. Que é o basicão que a gente faz, né? E existe o recrutamento avançado. Que é esse daqui, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Lutador garantido. Vou fazer um giro junto com vocês. Para a gente ver o que a gente vai pegar, né? Shermie, muito roubada. Uma das líderes do time feminino. Leona também bacana. Ih, pegamos outro R, cara. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Eles estão dando muito personagem. Esses personagens assim, cara. A partir de um 15. Era... Acho que esse aqui é 14. Mas era absurdamente difícil de você pegar. Aqui, ó. Fragmentos aqui também, ó. Muito absurdo você pegar um personagem desse, cara. No começo. Pelo menos na minha época que eu jogava, né? Vou botar aqui, ó. Fighters. Ela aqui, se não me engano, é 14. É 14, né? Porque tem um 14. É um personagem mais comum. 15 que é... Uou! Muito bravo. Então, o bar aqui é onde for fazer essa atividade. Store, galera. Desbloqueia o level 13. Mas você vai comprar coisas na Store. Só isso. Não tem muito o que fazer aqui. Aqui são os itens que você tem. Quests. Aqui, galera. Nós temos as quests principais aqui. Mas temos as quests de área que a gente vai liberar também. Clube. Vamos liberar. Arena. São batalhas na Arena no comum. Toff. Coffee Torneio e Clube Battle. Também muito bacana. Coffee Challenge. São outras batalhas que a gente faz também. E aqui, acredito que eu tenha mostrado tudo. Vamos colocar aqui, ó. No time. Acrescentar os personagens aqui, ó. Vamos botar até uma... Vamos botar de dano aqui que é melhor, né? Botar um Heavy D. Você pode compartilhar, tá? Você ganha recompensa também compartilhando. Mas vamos aqui pra batalha. Ah, você pode estar modificando aqui também, tá? Você pode estar ocupando os seus personagens, tá vendo? Vou mostrar a parte de Up aqui nesse carinha aqui, ó. Aqui, galera. Na parte de Up você tem um Power. Aptidão, Level, Ataque, Defesa, HP. A Fate, né? Que é o com os personagens que você vai botar. O nível de estrela vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete estrelas. Aqui você pode upar o equipamento. E aqui, galera, você pode upar o personagem. Aqui na questão de promover o nível do personagem, tá vendo? Agora ele tá azul. Você tem o Upgrade, Envolve. Depende de fragmento universal. Ou de fragmento do personagem. Volta pra cá. E aqui são os equipamentos que não tem como modificar ainda. Eu peço a ele só pra vocês verem aqui como é que funciona mais ou menos. Aqui já tá no ponto cinco. Não tem como botar no automático ainda. Mas nessa velocidade de um ponto cinco, praticamente, você consegue trabalhar tranquilo aqui no seu time. Se você botar mais rápido que isso aqui, cara, fica rápido demais. E vocês nem viram ainda os especiais, né, cara? Ainda não deu pra ver os especiais. Porque eles morrem muito rápido. Aqui a historinha, pá. Winner! Ganhamos aqui. Pra quem gosta de jogo, assim, cara, de você combar personagens, estratégia, esse aqui é fenomenal, cara. Você literalmente tem que combar realmente aí, ó. Cartinha completa. Combar. Vou pegar o Ralph aqui. Na estratégia, porque a estratégia é brabíssima, cara. Nesse jogo aqui. Principalmente o mais legal desse jogo, galera, é o modo PvP. Tá? O modo PvP é simplesmente fenomenal. Vou botar o automático agora aqui, ó. Que acho que é mais fácil até pra mim aqui. Os sons são os mesmos, cara, do fliperama, né? Então aí você pode reconhecer isso. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Que nostalgia, galera. Good 3, né? O ruim é isso aqui, ó. Se você jogar no automático, às vezes você não completa estrela, tá? Então você precisa dar uma moralzinha pra poder completar a estrela. Senão você acaba não pegando todas as recompensas. E a ideal é pegar todas as recompensas, óbvio. Tá vendo? Eu não peguei good. Não peguei 3 good aqui. Eu vou ter que pegar agora. Vou ter que fechar agora aqui, porque senão vai dar ruim. Ah, perfect. Não sei nem se eu consegui pegar. Vamos ver. Eu acho que não. Peguei 3 vezes aqui, pelo menos. Fragmento do Kyo, mas esse Kyo aqui é bem fraquinho, tá? Quer dizer, não é que seja fraco, mas... Comparado a vários outros que já tem, né? Ó, promoção, né? Aqui, galera, a gente vai promover as estrelas, tá vendo? Cada nível vai depender aí de uma estrela. Então, você já sabe mais ou menos como é que funciona. E tem a questão da promoção normal do personagem. Vamos ver lá aqui, né? Tem as skills também, promoção de skill. Só você promover aqui, ó. Só que tem um número de skills que você pode promover, ó. Mas dá pra promover tranquilo. Tem 16, mas a cada tantos minutos você ganha mais skill. Dá um play aqui. Mais uma batalhazinha. A gente até agora não conseguiu ver o especial, né? Tem um tapa e os caras morrem. Tá vendo? Não dá nem tempo, cara. Dá o especial. Eu tenho que botar menos personagens pra eu conseguir dar o especial com vocês aqui. Level 7, o level aumentando. Bastante recompensa. Bom demais, cara. Bom demais. Vamos ver se esse carinha aqui aguenta mais pancadas. Não aguenta nada. Tô botando até pancada ruim aqui pra ver se... Olha o xin. Xin roubado, atacando o backline. Só que eu acho que não vai dar tempo nem de atacar também, ó. Não, não, cara. Muito fraco, muito fraco. Os comecinhos a gente vai passar bem rápido, né? Vai ver o 8. Aqui já liberamos, cara. Deixa eu ver. Um up de habilidade, né? Embora já tenha feito. Ele meio que vai te ensinando, né? Mas é mesmo a gente já... Já joguei esse aqui há bastante tempo atrás, né? Ainda lembro de algumas coisas. Agora você pode apertar no retrato pra lançar combos rápidos. Dá nem tempo, né? Ó, Benimaru. Deixa eu ver se vai dar pra lançar um especialzinho aqui. Aí nada. Vamos ver se sobrevive de alguém. Não sobrevive nada. A Rev.D. também tem uma roupadinha. Winner! Ah, eu só que peguei ruim aqui pra eu pegar o Gold 5, né? Mas beleza. Aqui parece que... Tá tomando algumas batalhas. Vamos fechar essa batalha daqui. Vamos ver como é que vai ser. Fechando automático. Top demais. Cara, um jogo pra você curtir, realmente, tá? Você vai gostar muito. São vários personagens. Várias estratégias. Você vai aprender no jogo. Você vai liberar tanta coisa pra ser o pop-personagem. Você vai ficar doido. Você vai falar, caraca! É muita coisa boa pra opar o personagem, cara. É muita estratégia diferente que você pode fazer. Então, galera. Tá aqui pra vocês a gameplay de Coffee Wall 98 em 2024. Cara, acho que ninguém deve estar fazendo mais gameplays desse vídeo. Então, eu resolvi trazer porque é um game que realmente marcou bastante. E é um game que até hoje ainda tá aqui, cara. Ainda tá pra galera poder... Tá jogando e tem atualização. Então, pô, cara. Tá bom demais. Beleza? Tamo junto, galera. É isso aí. Deixa aquele likezão pra dar essa moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Se você já jogou esse game, se você nunca jogou, deixa no comentário. Sky. Nunca joguei. Gostei. Vou jogar agora pra curtir. Ou já joguei há muito tempo. E bota aí Nostalgia Pura, cara. Eita caramba. Comenta aí que eu quero saber de vocês aí se vale a pena ou não jogar Coffee Wall 98 em 2024. Show? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!